Qual é a rapaziada? Tranquilidade? Como é que cês tão? Gravar aqui então o vídeo com Offduty hoje, né? Primeira vez que eu vou gravar nessa atualização da sessão 9 Hoje eu vou jogar especificamente com a PDW, na ranqueada Eu peguei essa classe aqui de PDW lá no... PDW, lá no canal do mano lá, offplay Vou tá deixando o canal dele aí na descrição do vídeo Essa aqui então é a PDW, esses aqui são os attachments nela E bom mano, só é desgraça pra evoluir a PDW, é uma chatice Tá muito difícil evoluir, mano Não é que tá difícil, mas tá cansativo evoluir nessa nova atualização Vou usar os adesivos aqui, eu acho que vou deixar esses adesivos mesmo Vai ficar assim mesmo Não vou nem mexer em nada, não Olha, se depender do mapa eu vou jogar com essa PDW aqui mesmo Só mexer nisso aqui porque eu não gosto de negócios Esses negócios pareciam E rapaziada, até hoje mano Eu não mexi, até hoje eu não vi todas as minhas armas aqui E eu só tenho três classes pra jogar ranqueada Esse mapa Jogando aqui, olha, se eu ganhar essa partida que eu subo pra Pro 5 Voltei Aqui na partida, meu celular tá bugou Então vai começar a ficar desligando, né mano? Porque se eu ficar desligando eu vou ter que finalizar o vídeo Mas vambora, eu tô tendo que jogar Call of Duty com... Com os gráficos no mínimo Porque tá travando meu celular Tá travando, mano Não sei porque que tá travando no vídeo Eu também tô uns dois dias sem jogar Então tô bem lento Já parou de travar E olha mano, a PDW ela ficou muito ruim depois da atualização Nerfaram demais ela Na minha opinião é essa Que nerfaram demais ela Mas tipo, ela não ficou aqui em nível tão ruim assim Então nerfaram demais ela, mano E também eu tomei ruimzinho depois dessa nova atualização Parece que eu meio que desaprendi a jogar um pouco Ah, desgraçado Eu não tô acreditando que esse cara me matou na faca, mano Busquei um amigo dele Calma aí que eu vou matar esse cara na faca E bom, a arma especial ali é da sua opção, tá? Eu coloquei os spins gravitacionais Que eles mexeram nessa habilidade novamente Deixa eu acelerar isso aqui de novo Deixar em gol antes Ah Vambora Porra, agora eu sei quem é o Marcos Vocês podem ver que eu não to jogando bem Eu to bem mediano É, eu levei um Wiggy Chupa De vez em quando eu foco no jogador só, mano E também eu to gravando esse vídeo aqui Semana que vem eu vou Semana que vem Amanhã eu vou soltar o outro episódio O último episódio de O último episódio de Modern Combat Que é uma série que não deu tanto certo assim no meu canal E vai, terceiro lugar Não joguei tão bem assim Porra Sinto falta da PDW, Jansen Sinto falta da PDW antes Porque a PDW antes não tinha como, mano Ela era a melhor arma do jogo Mas dá pra quebrar o galho Com essa classe aqui Acabou a partida Essa classe aqui Do Hoffplay ficou boa Dá pra quebrar o galho Até o Eu vou Até eu achar uma nova arma, né Essa aqui dá pra quebrar o galho A da K117 Eu ainda não to Muito bem Quer dizer, a partida acabou Acho que agora eu vou subir de rank Se vocês quiserem Que eu grave um vídeo ensinando a vocês Como é que Sobe de nível Sobe as armas de nível mais rápido Porque As armas agora tem nível pra cacete Pra subir Aí se vocês quiserem que eu grave um vídeo Ensinando como é que sobe de nível mais fácil Comenta aí, tá Bom, vamos jogar então mais uma, né Jogar mais uma partidinha aqui Começar outra aqui e já volto Ah, tá na pré-partida ainda Mas vai começar daqui a pouco Acho que o nosso time tá completo Não, o nosso time tá faltando Mas olha aqui como é que é essa A K117 aqui, ó Ela é boa Dá pra segurar bem o recolho dela Só que, tipo Eu que ainda não aprendi a jogar com ela mesmo Vamos esperar começar a partida então, né É isso Vai começar, esse é o time dos caras E esse aqui é o nosso Outra arma que eu tô pensando em evoluir Aquela ali, ó A que tava na mão daquele cara ali Que isso, moço É muito rápido Porra Vocês podem ver que eu não tô muito rápido aí, mano Acho que eu tenho que aumentar a sensibilidade Porque eu tô... Muito elenco Matei duas e morri duas Cadê merda, hein? Cadê merda, meu? Aí o cara pula ali Eu vou embora, né? Vamos ver se eu consigo pegar lendário Vou ver se eu consigo pegar lendário nessa temporada também, né? Eu tô... Eu peguei umas duas temporadas seguidas Tem que seguir pegar lendário nessa também, né? Exatamente aqui, mano Fica de campo, hein? Tem que ir lá . 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 Esse cara tá aqui ó, por aqui. Vou morrer, vinga aí mano, pelo amor de deus! Boa! Eu não sei onde que o pacote caiu. É que já, acho que o cara já pegou já. Mano, eu acho que eu já fui melhor nesse jogo. Acho que eu já fui muito melhor. Vai esperar vir mais que eu vou buscar tudo na faca. Tem um inimigo aqui. Ah não mano, porra, eu morri ainda. Olha, jogo cabuloso mano. Empataram o jogo de novo. Isso é bom. Pô, botei a cara demais, mas é bom mano. Papão é aqui ó. Na moral, sempre fode meus vídeos mano. Isso, meu celular nunca fica desligando quando eu tô gravando. Isso que eu acho interessante. Filho da puta, tá de aniquilador. Acabou a partida. Aniquilador é uma classe muito filha da puta. Mas o vídeo vai ter que não foi tão ruim esse novo mano. Eu vou matar essa porra. Caralho. Filho da puta, vai calhar o meu vídeo. Não, o time é que eu fiz sim né. O purificador ele é muito chato e pequeno. Não tem escapatório não. O confidute vai completar um ano daqui a pouco né. E eu jogo desde a sessão. 1700 pontos, eu vou ver quantos que eu fiz. Eu não fiz muito ponto não, quando tô jogando tanto. Mas eu subi de patente mesmo assim. Pra 5, tá bom. Eu vou botar isso na faca uns dois. Por aí. O celular desligando mano. Não posso nem finalizar o vídeo do celular. Eu vou botar pra tudo acabar. Vem aqui para. Rapaziada, se você gostou desse eu gostei. Eu não vou jogar agora mano. Porque eu tô muito revoltado. Ah, não vou nem falar nada não. Já vou finalizar. Cara, vai tomar no c... Bom rapaziada, vou finalizar por aqui né. É isso mesmo. Valeu, falou, fui. Não vou nem falar mais nada não. Que eu tô nervoso já que o celular. Tchau. 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 Tchau.